Hahahaha Esse é o DJ Dudoc O cachorrão das�uldo Eis o DJ Dudoc Meu Py Cheve Meu Py Cheve Meu Py Cheve Tu joga pra trás, tu coxa em coxa DJ do baile que se sarra piroda Tu joga pra trás, tu joga pra trás Se liga na minha visão, que eu vou te dar o papo Se liga na minha visão, que eu vou te dar o papo Vem pra 17, DJ vai embora sem capaço Vem pro N.Punk, DJ vai embora sem capaço Vem pra 17, DJ vai embora sem capaço Vem pro N.Punk, DJ vai embora sem capaço Vem pro N.Punk, DJ vai embora sem capaço Vem pro N.Punk, DJ vai embora sem capaço O bonde tá passando, putaria começou mulher Já cansa a rapeta, hoje a trova quer caô Se ficar balançando, vai ganhar sua piroucada Vou pro N.Punk, DJ vai embora sem capaço Aê, aê, é o que derrudo a vítima 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 Aê, é o que derrudo a vítima Aê, é o que derrudo a vítima Aê, 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 é o que derrudo a vítima Aê, 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 é o que derrudo a vítima Aê, 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 é o que derrudo a vítima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau